Música Show do Roupa Nova com exclusividade Pra você do Canal Sun, dá uma olhada lá Eu, Ariane Sales, tranquila? Tranquilé Depois de uma maratona hoje, né? Que maratona, hein? Vamos terminar a noite aqui, né? Vamos terminar a noite aqui? Ô, louco! Bora lá? Bora lá! Só se pôr agora Eu, Ariane, Vinícius Generic, Michael Zambido Mostrando pra você uma das melhores bandas do século Porque eles começaram em 1980 É a quarta vez Eles já vieram em Jacarezinho uma vez Já vieram duas vezes na FAP Uma vez em Ourios E esta é a quinta vez Aqui no ginásio de esportes da DPM Com promoção da Itaipu FM Com exclusividade do canal Sam pra você Canal Sam 21 Qualidade você vê Aqui Vamos mostrar um pouquinho A gente vai entrevistar O pessoal bem animado Que está na pista Na área VIP E vamos chegar lá no Roupa Nova Bora lá? Agora! Agora! Vamos ver se a empolgação do público aqui é a mesma empolgação da Ariane Tudo bom? Tudo bem e você? Seu nome é? É Júlio Scotton E o seu? Como? Oi! Estão curtindo a Roupa Nova? Maravilhoso! Nessa aí que faz o coração chorar, né? Para fazer o coração pular a milhão Com certeza! Já tinha curtido a Roupa Nova em algum outro lugar? Não, primeira vez Fedi tudo para conseguir vir até hoje aqui Está curtindo? Está bom Está bom para cá Aqui na cobertura Do Roupa Nova Ao lado do Nilton César Locutor DJ da Itaipu FM Candidato a vereador por Salto Grande E aí? Feliz da vida, Nilton! Feliz! Graças a Deus! Primeiramente Grande abraço a todo o pessoal Da TV Sam Canal Sam Obrigado mais uma vez Pela parceria Pela cobertura Feliz! Feliz! Graças a Deus! Nós que passamos há uns 15 dias atrás Por uma experiência bem ao contrário dessa Já diz o ditado assim, ó Errar faz parte Mas ele deve persistir E quem persiste, olha, o resultado está aí, ó Roupa Nova Sempre Roupa Nova Record de público Graças ao bom Deus De mais um, né? Aí, ó Tem mais uma aqui, ó Que o Canal Sam Vai estar cobrindo com exclusividade Sempre Calogo aqui, ó Jorge Matheus em Santa Cruz do Rio Pardo 23 de outubro Mais uma realização Marreiro, Rodeios Rádio Itaipu FM Vamos pra cima Dia 14 de novembro Montar Ibirarema também, né? Vamos dia 14 de novembro Somarce Fabiano Em Ibirarema Dia 5 Quero vocês Aba no República É uma atrás da outra É Itaipu FM A marca do sucesso Fazendo ser primeiro, fazendo o melhor Sempre, sempre Valeu, Doutor César Grande abraço, Edu, Ariane Obrigado, canal Sam, beijo Timbal É nóis Cola com nóis, Timbal Boa noite Com certeza Bom show pra vocês Obrigado O seu nome Nivaldo Nivaldo Beleza? Beleza Primeira, sua primeira vez com roupa nova? Primeira vez Primeira vez Do caramba? Mas a roupa é velha A roupa é velha Mas essa é uma música que chama sapato velho, né? É, é outra música É outra, a música é sapato velho, mas é roupa nova É roupa nova Sabe que já vem na FAP, já vem aqui na VTV Sim, sim, sim Mas é do Capito, né? Muito Capito Adoro Bom, não esquece de botar o P no Capito Não, depois sai tudo na televisão, virou a velha E aí, Sandra, curtindo roupa nova? Curtindo, bastante É a sua primeira vez de roupa nova? Tem uma peça que sim Não vou perguntar qual é não Vamos seguir, Fred Cara, é bom, né? É ótimo Bom, muito bom, show Eu tava lembrando, desde 84 ouvia na Rádio Globo Putz, meu Tinha London, London, que era do RPM Rádio Pirata E uma música deles que tocava Tá curtindo? Tô, curtindo, tá muito gostoso Já tinha visto com o show de roupa nova aqui na região? Não, ainda não É a primeira vez de roupa nova Delícia? Tá uma delícia Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Tá uma delícia Muito bom Muito bom, Ariane Sim, mas e você? Você tá de roupa nova? Eu tô com uma peça Ai, Jesus Pode saber qual é? Você sabe que tem a... Aqui, ó Tem a Dudalina E essa aqui é a Durvalina Cada um com seus problemas E o seu nome? Lilian E o seu? Tiozinho Curtindo roupa nova? Pra caramba Que brincadeira? Adoramos Com pra caramba Amo, amo Caramba, né? Muito bom É isso aí Olha o show, cara Com a mulher do lado ainda Com a mulher do lado ainda Delinha É a sua primeira vez de roupa nova? É a primeira vez Tá de roupa nova? Claro Primeira vez que eu tô de roupa nova Toda roupa nova? Toda roupa nova Toda roupa nova Tá curtindo Oi? Oi? Tá curtindo? Oi? Oi? Tô curtindo É bacana o show O pessoal tá legal aqui Enfim Tá legal Tá legal Valeu, Leninha Amanheci sozinho Na cama com o vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Vou viver com medo Não vou aguentar Se a mulher que eu não sei pra viver Não me quer mais Boa noite, como que é seu nome? Jackson Primeira vez no roupa nova? Não, já assisti mais um show dele Já assistiu outro show? De onde? Em Ourinhos Em Ourinhos Vantaço Oi? 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 Você é fã do roupa nova? Sou Senti que não gosta O que que tá achando do show? Muito bom o show Legal Né? Posso fazer uma pergunta? Você tá de roupa nova? Mais ou menos Chega Chega Primeira vez Assistindo roupa nova? Primeira vez Legal Muito bom Romântico o show, né? Muito Bastante Valeu a pena? Adorando Claro Cadê o maridão? Não quis vir Vem sozinha Ah, agora virou festa Então Vou contar pro marido Marido da Neia Ela tá sozinha Quem é festeiro Vem tudo quanto é festa, né? Falei que ela bate cartão Olha ela aqui no roupa nova de novo Silvana Primeira vez que você assiste o show do roupa nova? Do roupa nova é a primeira vez Tá gostando? Nossa, amando Amando Muito bom É um show romântico Mas que dá pra curtir sozinha, né amiga? Sozinha, né? Fazer o que, né? Mas é um grande show Maravilhoso Agora Responde aqui pra mim Você tá de roupa nova? Então, né? Não Bora curtir? Bora Bora lá Fui lá Tchau Bora lá Show de rock and roll Show de rock and roll Ela nunca fuma E só come Rango natural E eu Pimenta e sal Ela é iniciada Em autodismo E coisas do astral Pra mim É tudo normal Ela fala sempre E diz que o buano E eu só quero mesmo Saber o que é Show de rock and roll Agora eu vou conversar aqui com a Tô louco, mano Tô louco, mano Aí Aí então Beleza? E aí, Duto, tudo jóia? Tudo jóia? Não Olha quem tá aqui ao meu lado Renan de carne Ele veio ver a Piu Roupa nova Vim, vim ver roupa nova Trouxe a patroa junto hoje aí Hoje eu não tô trabalhando não Hoje eu tô light Tô de folga Sei Valeu, Renan Vou começar aqui com a Fabi A Fabi É o bar da Fabi Conhece o bar da Fabi? Faz um caldo de quenga Faz uns espetinhos de costela Ela é top, né Fabi? É Não é o bar da Fabi É o lugar de amizade Dos amigos como você O Nilson, Ariane Galera toda Curtir uma cervejinha gelada Um churrasquinho E bater aqueles altos papos De dia a dia Você tá sempre patrocinando Os melhores eventos, né? Com certeza Tamo junto aí com a Itaipu Com você, Nilson Oswaldo E curtindo toda a galera aí Aí, ó Fabi, ó Olha que gata Obrigado, Fabi Obrigadão Obrigado a você Aí, Fabi Do bar da Fabi Mantorio Prado Olha lá, ó Dá uma olhada na galera, ó São Pedro do Turbo Vem cá São Pedro São Pedro do Turbo Aqui em Ourinho São Pedro do Turbo E Ourinho É isso aí São Pedro do Turbo E Ourinho Com certeza Com certeza Você sabe que eu conheço a Saizinha Aqui faz tempo Pra caralho É Seu filho Olha lá Filho da Itinha Sim Curtindo a roupa nova Muito Muito, muito Pra caramba Pra caramba Roupa nova é tudo de bom Valeu Obrigadão Com todas as pessoas que a gente tem conversado Unanimidade, né? Unanimidade O show tá bombando O legal É que eles fazem um poporri Dos anos 80 aos 90 Dos 90 aos 2000 E até chegar aqui aos 2015, né? Eu acho que tá faltando uma música Pra fechar com o Sábio de Ouro Nós tamo aqui aguardando Que é o Whisky a Gongô Se não tocar essa música Eu vou embora É triste Eu vou decepcionado Eu também Tomara que venha Whisky a Gongô Eu também Eu também snapping Eu não tô Eu não tô